Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, com você Sheik Rodrigo. Para dar continuidade, nas aulas começamos aqueles radis escolhidos pelo Abu Daoud, na primeira aula, onde o Abu Daoud disse que escreveu mais de 500 mil radis. E selecionou para o seu livro 4.600, 4.800 radis. E de todos que ele leu, ele disse que 4 radis são indispensáveis para a vida de qualquer muçulmano. Falamos o primeiro, que é o radis de intenção, e hoje vamos falar do segundo radis, que é o radis, de Nohman ibn Bashir. Esse hadis de Nohman ibn Bashir se encontra no livro Jardim dos Virtuosos, tradução em português, aqui do Samir Haik, professor, onde fala o seguinte, capítulo 68, hadis 588. Eu vou ler o hadis em árabe rapidamente. Nohman ibn Bashir, radiyallahu anhu, fala, E aí, eu vou ler o hadis em português, e aí, eu vou ler o hadis em português, e aí, eu vou ler o hadis em português, O hadis fala o seguinte, Nohman ibn Bashir disse, que escutou o mensageiro de Allah dizer, O halal está claro, e o haram está claro, ou seja, o halal e o haram são evidentes. Entre ambos, há assuntos, há assuntos ambíguos. Ambíguos, não sabemos, não está claro. Para muitas pessoas, a maioria das pessoas não sabe disso. E quem se afastar, quem se precaver daquilo que é duvidoso, daquilo que é ambíguo, estará salvando, protegendo a sua religião, sua religiosidade, sua fé, e a sua honra. E quem cair, se entregar para estes assuntos ambíguos, conjecturas, dúvidas, incertezas, vai cair no haram. Assim como um pastor, assim como, um exemplo, assim como um pastor que deixa suas ovelhas comendo o pasto, sem cuidá-las, sem cuidar delas, elas vão acabar comendo no pasto do vizinho. E cada proprietário, cada rei, tem aquilo que é demarcado, não pode ultrapassar. E aquilo que ela demarcou é o haram. Do corpo humano tem um pedaço de carne. Se estiver cedio, bom, todo o corpo vai estar bom. Se estiver doente, estragado, todo o corpo será doente, enfermo ou estragado. Esse pedaço é o coração. Radisson Arrado por Abuda, outro, está no Bukhari, no Muslim, não é existente, não é? Radisson é o seguinte, o halal. Aquilo que é ilícito, o halal, e o haram estão óbvios, é claro. De onde é que você tira? De onde é que você extrai aquilo que é halal ou haram? Do ensinamento do Corânico, do Corão, da Sunna, por analogia, nos que os sábios explicaram, né? Porém, tem assuntos que estão... Não sabemos, não está claro para nós. Esses assuntos nós chamamos em árabe parece, mas não é. É, mas não parece. Não é? É, parece, mas não é. Esse é chamado Mushtabhet. Assuntos ambíguos. Existe uma regra dentro da jurisprudência islâmica que é o seguinte, que o princípio das coisas que você faz é a permissibilidade, é halal. O que você veste, o que você come, o que você faz, a princípio é tudo halal. Exceto aquilo que está proibido. E não o contrário. O contrário seria tudo, não pode fazer, não pode fazer. Exceto aquilo que é permitido. Não. Na vestimenta, na alimentação, nas relações sociais, no dia a dia, é tudo halal. Exceto aquilo que é proibido. Tem certos assuntos que são haram, tem certas coisas que são haram. Não tem como se tornar halal. E tem coisas que são halal. A forma que você o emprega isso pode se tornar halal. Exemplo. Uva. Comer uva. Comer uva. Halal haram. A uva em si. Halal. Fazer suco de uva. Halal. Agora, pegar a sua uva e fazer vinho. Haram. Mas a uva em si. É halal ou haram? A uva. É halal. Transformar ela em vinho pra tomar, pra beber. É haram. Gente, cana de açúcar. Quem que não gosta de uma cana de açúcar aqui na feira? É halal. Cana de açúcar em si é halal. Mas, extrair da cana de açúcar, a pinga, a cachaça, haram. Então, aquilo que é halal, depende do seu emprego, se torna haram. Aquilo que é haram, jamais vai se tornar halal. Mas tem assunto que nós não sabemos. O que esses assuntos nós não sabemos? Relação de compra, venda, negócios, relações, alimentação, vestimenta. Esses assuntos que não sabe, você pergunta. Daí você tem a obrigação religiosa de perguntar para os sheiks, os sábios de referência. Se alguém não sabe, alguém sabe se é halal ou haram. E na dúvida, eu não sei se é halal ou haram. Não parece-me ser halal ou haram. Não sei de nada. O que que se faz nesse caso como Radisson nos ensina? Se afasta. Deixa para o lado. Não é necessidade. Se afasta. A pessoa fala assim, sheik, eu posso sair com meus amigos para brincar, para, sei lá, sair? Pode halal. Eu posso no open bar. Lá só tem haram no open bar. Só eu não faço haram. Cara, aquele local não é teu lugar. Haram, vou sei lá. Porque eu só tenho haram. Ah, mas eu estou em dúvida. Cara, essa é... O profeta recomendou o quê? Se afasta. Se afasta do haram. E se afastar do haram, nós chamamos, tem uma barreira chamada em árabe, dentro das teologias, uma cruz. O que é uma cruz? O que é uma cruz? Que se aconselhava aquilo que Deus não gosta. Não é para fazer. É como se fosse o parapeito de um prédio. Se fosse a sacada. Se fosse a muralha. É como se fosse uma placa escrita ali, perigo. Não se aproxime. Não chegue perto do haram. Porque se você chegar... E se você cair? E fizer o haram? E aí? Ah, eu não sabia. Ah, eu não sabia. Não sabia. Não sabia. Claro que sabia. Então, o profeta de Deus aconselhou. Quem se afastar, deixar de lado o que é duvidoso, vai estar protegendo a sua fé, a sua religiosidade, e também a sua honra. e o profeta de Deus disse, né? Que no corpo humano tem um pedaço de carne que é o coração. Se o coração for bom, estiver sadio, todo o corpo vai estar bom e sadio. Como é que você faz para manter o seu coração sadio e bom? Se afastando do haram. Nosso coração é um recipiente. O coração do ser humano é um recipiente. Esse recipiente ele é preenchido. preenchido por dois canais. Através de dois canais. Tudo que nós escutamos e vemos. Tudo que nós escutamos e vemos vai descendo direto para o coração. Até chega uma hora que ele transborda. Ele transborda em palavras, em ações. Então, de tanta pessoa se aproximar do desaconselhado, se aproximar do macro, ah, não dá nada, daqui a pouco cai no haram e vai fazendo o haram que daqui a pouco o coração transborda e não enxerga mais o haram como o haram. Entendeu? Esse coração se tiver sadio, quanto mais ele se afastar do haram, mais sadio ele vai ficar. Quanto mais ele se aproxima do haram, quanto mais ele se aproxima do macro, quer dizer, o macro é sinal amarelo, não se aproxime, não chegue perto. O que faz a pessoa chegar ali ali na ponta do penhasco, ali é essa hora? Por que a pessoa chega até ali? É algo no coração. Ou seja, a pessoa vai se afastando daquilo que ela ordenou e se aproximando daquilo que ela proibiu até que isso vai sujando o coração, vai estragando o coração e vai perdendo, é, ele vai diminuindo a fé, vai perdendo a fé, vai perdendo a certeza, perdendo a convicção, aí chega ao ponto de dizer, não dá nada, não tem o porquê. Ah, se coisa é de paraíso, de inferno, não é bem assim. Meu coração é bom, se o coração fosse bom, se nem chegava perto do desaconselhável. Radiz do profeta. Por que o Abu Daud diz que esse radiz ele é um radiz que é especial para a vida do muçulmano? Porque trata para o muçulmano se afastar daquilo que chegue perto do haram. Se afaste, não é se afastar do haram, não chegue perto do haram. O caminho que vai, não chega nem cruze o caminho do haram, né? Deixe aquilo que vai, que é duvidoso para aquilo que é certeza. Porque de tanta pessoa procurar, procurar, a pessoa procura, ainda mais nos dias de hoje, internet, telefone na sua mão, a pessoa procura o haram. De tanto procurar o haram, ela cai. E de tanto ela cair, vai caindo, caindo, o que ela faz de prática religiosa, de oração, leitura do Corão, recordação de Allah, nada mais disto faz efeito no coração da pessoa. Porque o coração já está cheio de dúvidas, cheio de conjecturas, cheio de desejos e não percebe mais. Por isso que o profeta de Deus disse, se o coração estiver sadio, bom, todo o corpo vai estar sadio. Mas se o coração estiver doente, ruim, sujo, estragado, tudo vai estar estragado. Então o muçulmano, ele se afasta do haram, primeiro, porque ela proibiu, não é para ser. Allah diz para não fazer o haram. Então o muçulmano se afasta do caminho do haram. Para quê? Para preservar a sua honra e preservar a sua fé, a sua religiosidade. Porque de tanto fazer coisas erradas, haram, se aproximar do haram, entrar com pessoas do haram, o coração fica sujo, o coração estraga. E quando o coração estraga, ele perde a noção do certo e do errado. Ele perde a noção daquilo que agrada a Allah e daquilo que não agrada a Allah. Esse é a moral do hadiz. E é um hadiz indispensável para todos nós. Então fica a dica. Quando você não sabe da religião, pergunte. Está em dúvida, está perto do haram, se afasta. Preserve sua religião, preserve sua fé. E até o próximo hadiz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.